Terça-feira, dia 15 de outubro de 2019, dia dos professores. Boa tarde, Zezé de Lima. Muito boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores, pessoal da casa. Boa tarde. E boa tarde, Rose Guglaminete. Boa tarde, boa tarde. Bom, a gente agora sai um pouco desse clima mais relax para falar sobre um assunto um pouco mais tenso, que aconteceu na manhã de hoje, o presidente do PSL, o Luciano Bivar, deputado federal por Pernambuco. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no apartamento dele, na cidade de Jabotão dos Guararapes, e também no escritório, na sede do PSL, em Pernambuco. Além desses dois locais, uma gráfica também foi alvo ao todos. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco autorizou nove mandados para a Operação Guignol, atendendo a um pedido do Ministério Público Eleitoral. Essa ação apura as fraudes no emprego de recursos destinados às candidaturas de mulheres pelo partido, e segundo a Polícia Federal, há indícios de que o dinheiro foi desviado e usado para outros candidatos. Esse assunto já está aí em debate há muito tempo, a questão dos laranjas do PSL. Foi também um dos motivos pela briga entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, com as lideranças do partido. Essa discussão que começou já na semana passada, quando o próprio presidente da República falou que o Luciano Bivar estava queimado. Então agora ficou até o Major Olímpio, senador por São Paulo, o Zona e as redes sociais também deu alguma indireta de que teria ali uma conspiração, ou ao menos o presidente da República saberia com antecedência dessa operação da Polícia Federal. Zezé de Lima, como você viu essa operação da Polícia Federal? Foi algo normal? Você acredita que possa sim, você entra nessa teoria conspiratória de achar que pode ser alguma coisa, algum tipo de retaliação? Ou o presidente sabia dessa operação com antecedência e por isso comentou? Qual é a sua análise? Olha, se ele sabia antecipadamente, juro que eu não sei. Isso daí não dá para olhar e para ter uma resposta, não. Agora, que foi normal, eu acho também que foi. A Rose hoje falou, olha, quem pediu foi o Ministério Público Eleitoral de Pernambuco, concedido pelo TRE de Pernambuco. Então, não tem porquê da gente duvidar desses órgãos e muito menos duvidar de que exista algum rolo grande atrás dessa história desses fantasmas. Eu, de tudo que eu já vi em relação ao ministro do Turismo, que ele é retratado como tendo estado numa situação exatamente igual a que o Luciano Bivar é investigado, eu acredito que eles realmente tiveram candidaturas fantasmas de mulheres. Assim, você pega exemplos tipo Minas, três candidatas, levaram coisa de 300 mil do fundo eleitoral e fizeram alguns santinhos e tiveram 3 mil votos. Quer dizer, não fizeram claramente qualquer campanha. E esse dinheiro, ao que as testemunhas disseram, algumas delas que participaram do esquema, uma parte pequenininha ficou com eles e o restante voltou para subsidiar, para bancar candidaturas, tanto do ministro quanto dos próximos dele. E eu acredito que a mesma coisa aconteceu com o Bivar. Você vê uma prática dessa de um elemento dentro do partido, você imagina que essa prática era corrente dentro do partido e por que não o presidente do partido não estaria fazendo isso? É isso que eu acho. Rose? Pois é. Bom, enfim, a Zezé já colocou. Eu acho que o Bolsonaro, nesse caso, não acho que ele determinou que a polícia fosse lá fazer uma operação na casa do Bivar. Mas o Bolsonaro vai usar a operação, Zezé, para poder justificar a sua saída do PSL. Pelo menos é o que os jornais estão trazendo agora à tarde, dizendo que eles vão para a justiça, dizendo que ajusta a causa para que os deputados deixem o partido sem perder o mandato. Porque a grande preocupação dessa história, dessa briga toda do Bolsonaro com o Bivar, é a preocupação de os deputados que são aliados de Bolsonaro deixarem a legenda e perderem o mandato. Porque se eles deixarem a legenda, o partido pode requerer o mandato. E agora, então, o Bolsonaro vai usar essa operação de hoje de manhã na casa do Bivar, dizendo que ajusta a causa para que esses deputados deixem a legenda dizendo que tem problemas. E que, por ser um partido que está com problemas, está sendo investigado, teria que sair. Ele só precisa ter coerência, o Bolsonaro. Porque, ao mesmo tempo que ele vai usar a história do Laranjal do PSL para poder tentar garantir os mandatos dos seus deputados, ele não debite o ministro de Turismo, que é o gente com o nome... Marcelo Atorno Álvaro. É, o Marcelo Álvaro Antônio, na verdade. É, o Marcelo Álvaro Antônio. E ele mantém no Ministério, mesmo a Polícia Federal já tendo denunciado ele, e o Ministério Público de Minas também, pelo mesmo crime, que é o Laranjal do PSL, que foi o uso de dinheiro que deveria ter sido gasto com campanhas femininas e que esse dinheiro foi desviado.